Wait a second, I'm not feeling so good. Bom dia. Eles estão aí? O que o senhor acha? Claro que sim! E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I... I... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy... Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in South Pablo right now. I hope you're not giving up on our city, senor Brancor. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. But now this is different. This is the emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo. Passos. In my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker. Senhor. Let us give you a ride. Bom. Até logo, senhor Branco. Um, may I say. You would be best served. Se contratar profissionais. E não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, senhor Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The man I talk to, he only see money. Not my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Hmm. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação pro senhor, um policial chamado senhor da Silva? Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Um outro band-cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We've got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que posse. It's not working. Uh, there's a way to reboot this system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk. And a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. If you stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk. Now, both of you. darum mesa burns from the freezies will become dead. Don't fall upside down behind that dislike. Get down behind that door! There are no freaking guilty of humor. No, I don't get mad, you're taking the zurück to me alone. Ah, that- Don't fall safe, don't fall anything! I'm jealous. They're Johnny! O que é isso? O que é isso? Eu tenho com a minha altura, caralho! O que é isso? Eu não acabei de matar a minha altura, caralho! Eu não acabei de matar a minha altura, cara! Eu não acabei de matar a minha altura, caralho! Porra, porra! Por que eu não posso ficar aqui com você, debaixo da mesa? Vamos, vamos! Ok! Estou calificando! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Esse código deve nos levar para a minha sala. Ok. Eu estou feliz para ver que o sistema de segurança está mantendo a gente certa. Ah! Oh, s***! O que é isso? Bate eles! Ele me disse! Ele me disse! Ele me disse! Ele me disse! Não há muita sorte. Temos que ir. É por aqui! Eu manage o sistema de segurança, não o real! S***! Hey, a server room is just past those cubicles. Esses clowns eram as mesmas armas que jogaram o nosso intercâmbio no estadio. Cracha-Predo, o Black Badge, direitos paramilitares para proteger quem pagou o mais. Acho que isso fez eles mais assim para mim do que eu queria admitir. Eles estavam só procurando um dia de pagamento, ou era o seu negócio com os Broncos iria mais profundo? Próximo que falar, leva a bala! Acerta essa! Me tem cobertura! Eu vou por aqui e você vai por ali. Demorou... Abra o fogo! Eu vou por aqui e você vai por ali. Demorou. Silêncio! O próximo que falar, leva a bala! O próximo que falar, leva a bala! Eu vou por aqui e você vai por aqui. Deixe-me exercer! E direitos aí, não? Puro do fogo! Puro do fogo! Puro do fogo! Vamos para ele! O que agora me voa? E aí, nós estamos prontos para ir. Vamos voltar para o seu servidor de volta. Podemos só passar um pouco mais de minuto e garantir que eles estão todos fora? Vamos, não se preocupe. Eu tenho a sua volta. O pobre filho estava se preocupado. Mas eu pensei que nós vimos o pior de isso. Ok. A sala de serviço está aqui. Você está bem, vamos lá. Eu só... Eu não pensava que eu ia ter um dia como esse quando eu me desperdi. Eu gostaria que eu pudesse dizer o mesmo. O fato é que eu me acostumava a proteger Bronco no mundo do grande, do mal. Nós não tínhamos antecipado uma situação de siege aqui, não tínhamos preparado para isso. Eu não poderia dizer o filho que... Something told me these guys didn't have security clearance. Não, 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 não. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?